E aí, pessoal? Vamos fazer hoje uma questão de equação trigonométrica. Sim, eu sei, você não gosta de trigonometria, né? Mas vamos lá, então, tentar resolver essa questão de trigonometria? Uma questão bem legal, tá? Então, preste atenção lá para ver se você entende. Vamos lá? Tá? Então, equação trigonométrica. Ocule o valor de x em 16 elevado a seno de x ao quadrado, né? Tudo isso ao quadrado. Mais 16 cosseno de x também tudo isso ao quadrado, né? O cosseno. Tudo isso igual a 10. Muito bem. Para resolver... Bom, veja, é uma equação que tem sinal de igual e é trigonométrica porque a incógnita se encontra numa função trigonométrica, né? Seno e cosseno. Então, tá aí. Para resolver isso aqui, eu quero que você primeiro lembre-se disso daqui, ó. Relação... Lembrar a relação fundamental da trigonometria. Lembra como é que era? Tem dedução dela, né? Que é a seguinte. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso igual a 1. A relação fundamental da trigonometria. Bom, você poderia isolar ali o seno ao quadrado de x ou o cosseno ao quadrado de x. Tanto faz, tá? Fique à vontade. Então, eu vou isolar o cosseno ao quadrado de x. Passa o seno ao quadrado para o outro lado, então fica 1 menos seno ao quadrado de x. Agora, pega esse valor do cosseno ao quadrado de x e substitua naquela equação original. Então, ó lá. Substituir. Observe para você entender aonde que eu substituir. Vai estar piscando ali em vermelho. Ó lá. O cosseno ao quadrado de x, eu substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Ok? Muito bem. Esse 16 elevado a 1 menos seno ao quadrado de x, isso aí eu poderia tranquilamente escrever como sendo, ó lá, 16 elevado a seno ao quadrado de x mais 16 elevado a 1 sobre 16 elevado a seno ao quadrado de x. Sim, porque nós temos aí uma divisão, a fração é uma divisão, de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtrai seus expoentes. Aí você volta para aquela primeira equaçãozinha ali, né? Que eu fiz ali nessa substituição. Muito bem. Para não ficar trabalhando com essa expressão muito grande, eu vou usar um artifício aqui que eu chamo de... Artifício do chamo. Horrível essa. Ok, desculpa. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Chamando o 16 elevado a seno ao quadrado de x de y, eu estou chamando de uma outra letra. Só para ficar mais fácil de você enxergar. Só para isso. Substitua, então, a linha onde eu tiver 16 elevado a seno ao quadrado de x por y. Veja se não vai ficar assim, ó. Y mais 16 sobre y igual a 10. Só substituir. É que fica mais fácil para trabalhar. Só por causa disso, pessoal. Aí você calcula o mínimo múltiplo comum nos dois membros, que é y. Então vai ficar y ao quadrado mais 16 sobre y igual a 10y sobre y. Simplifica o y por y, passa o 10y para o primeiro membro e você chega nessa equação do segundo grau. Você pode usar a fórmula de Bhaskara ou pode fazer de cabeça. Fazendo através das relações de Girard, Girard. Que é soma e produto. Trocando em miúdos. Então você tem que arranjar dois números que multiplicados têm 16. E eles, esses mesmos dois números somados, trocando de sinal, deu o termo do meio, que é o 10. Então os números são esses, né? 2 e 8, 1. 2 vezes 8, 16. E 2 mais 8, 10. Troca de sinal, menos 10. Deu certo. Bom, mas veja, você encontrou o y. Você não quer encontrar o y. Você quer encontrar o x. Então volte para aquilo que você chamou lá de 16 elevado a seno ao quadrado de x igual a y. Então, olha lá. Pegando primeiramente para y igual a 2. E substituindo naquele xamã. Então vai ficar assim, ó. 16 elevado a seno ao quadrado de x igual a 2. Observe que no lugar do y, olha lá, eu coloquei o 2. Esse 16, não é a mesma coisa que 2 elevado a 4? Tudo elevado a seno ao quadrado de x igual a 2. Ora, no primeiro membro você tem uma potência de outra potência. Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Então você vai tirar 2 elevado a 4 vezes seno ao quadrado de x igual a 2. Note que eu tenho uma única base de cada lado. Ou seja, isso é uma equação exponencial. Eu tenho uma única base de cada lado e as bases são iguais. Então eu posso ignorá-las. Tem gente que fala que corta as bases. Você não está cortando nada. Você está apenas ignorando porque as bases já são iguais. E vai igualar os expoentes. Porque se você igualar os expoentes, essa igualdade se verifica. Então, olha lá. Simplifico. Note que naquele segundo membro que tem o 2, é como se fosse 2 elevado a 1. Coloquei em vermelho ali, está vendo? Então você vai igualar os expoentes, para dizer que eles são iguais. Então, olha lá. 4 seno de x tudo ao quadrado é igual a 1. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Aquela potência ao quadrado, ela passa a operação inversa da potência raiz. Então passa como raiz quadrada. Só que, tome cuidado, passa como mais ou menos raiz quadrada de um quarto. Porque é potência par. É mais ou menos. Parece que fosse potência ímpar. Conserva o sinal que está na frente. Se for mais, é mais. Se for menos, é menos. Ok? Bom. E a raiz quadrada de um? É um e a raiz quadrada de quatro? É dois. Então isso aqui é como se escrevesse seno de x igual a mais ou menos meio. Bom. Agora eu tenho que descobrir quais são os valores de x, cujo seno dá mais ou menos meio. Esqueça mais ou menos. Pensa assim. Seno de x dá quanto? Você tem que lembrar daqueles arcos notáveis. 30, 45 e 60 graus. Tem uma tabelinha que dá para fazer. Bom. Seno de quanto que dá meio? Então, lembrando, é o seno de 30, que dá mais meio. Mas tem que dar mais ou menos meio. Então, vale a pena que eu parar um pouquinho a resolução e fazer o remember do ciclo trigonométrico. Lembra? Ó. Vou lembrar para você. Presta atenção. Cicloferência trigonométrica. Aquele eixo vertical é o eixo dos senos. Você se lembra os sinais do seno dos quadrantes? Não? Então, olha lá. No primeiro e segundo ele é positivo e no terceiro e quarto ele é negativo. Bom. Eu sei que 30 graus, seno de 30 graus no primeiro quadrante, portanto, dá meio. Mas no segundo quadrante também é positivo. Então, olha o que eu vou escrever. Olha lá. Eu sei que vai dar 30 graus no primeiro quadrante e 150 no segundo quadrante. Como é que você conseguiu isso, Bara? Simples. No primeiro quadrante eu fiz zero mais 30. Está lá. E no segundo quadrante eu fiz 180 menos 30. Está lá. Dá 150. Está bom? Bom. Isso no primeiro e segundo, para dar positivo. Mas é mais ou menos meio. Então, tem que pensar no terceiro e quarto quadrante. Então, quais são os valores no terceiro e quarto quadrante? Seriam esses? No terceiro quadrante seria 210. E no quarto quadrante seria 330. Como é que você chegou nisso, Bara? Está lá. No terceiro quadrante eu fiz 180 mais 30. E no quarto quadrante eu fiz 360, que seria a volta completa, menos 30, para chegar ao 330. Tranquilo? Bom. Como a resposta em equações trigonométricas nós costumamos responder em radianos e não em graus? Poderia responder em graus, como está aí? Então, vamos fazer assim. Vamos transformar esses graus que eu acabei de achar aí em radianos. Então, o 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Lembre-se, o π é 180 graus. E 180 dividido por 6 dá 30. Então, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. O 150 graus é a mesma coisa que 5π sobre 6. 180 dividido por 6 dá 30. Vezes 5, 150. O 210 graus é a mesma coisa que 7π sobre 6. E os 330 graus, 11π sobre 6. Está aí. Bom, já transformei em radianos. Mas eu quero mostrar para vocês uma curiosidade. Olha naquele quarto quadrante, aquele 11π sobre 6 que eu achei. Poderia eu escrevê-lo como sendo menos π sobre 6? Hum, hum. É. Lembre-se que 0 graus, se você for no sentido anti-horário, vai para mais π sobre 6 ou mais 30. Se você for no sentido horário, vai para menos 30 graus ou menos π sobre 6. Dá na mesma. Então, isso é em mais. Ok? Por que eu fiz isso? Desculpa. Uma curiosidade. Observe o que eu vou grifar em azul, piscando ali. O π sobre 6 e o 7π sobre 6. Eles estão ou não estão a 180 graus um do outro? Hum, hum. Estão a 180 graus. Né? Se você notar, eu posso escrever uma resposta pegando a menor determinação que seria o π sobre 6. E, se eu somar meia volta, ou seja, somar π, eu chego naquele 7π sobre 6. Aham. É. π sobre 6 mais π, eu chego no 7π sobre 6. Então, como é que eu poderia escrever uma resposta partindo do π sobre 6, que é a menor determinação, para chegar no 7π sobre 6? Assim, ó. x igual a mais π sobre 6 mais kπ. K? K? Da onde que surgiu esse K, Bara? O K é uma constante. É um número. É um número inteiro. Ele pode ser positivo ou negativo. O K, na verdade, ele determina o número de voltas. É. Então, para K igual a 0. Quer dizer, estou na primeira volta. Para K igual a 1. Ou seja, já dei uma volta. Para K igual a 2. Duas voltas. Para K igual a 3. 3 voltas. Entendeu a ideia? Então, quando você quer representar de meia em meia volta, que é o que está acontecendo ali, de meia em meia volta, de 180 em 180 graus. E você coloca Kπ. Kπ é a notação genérica de meia em meia volta. Pegou a ideia? Tá? E daí vai dando um loop. Você vai fazendo isso aqui. Vai do π sobre 6 com 7π sobre 6. Aí loop. Volta para o π sobre 6. Volta para o 7π. Claro. Dando determinadas voltas. Vai aumentando o ano. Bom. Essa seria, então, a primeira resposta que você poderia encontrar. E, é claro, são infinitas respostas ali. Agora, eu poderia fazer a mesma coisa com o menos π sobre 6. Observe. Veja o que vai grifar em LELAS. Olha lá. Do menos π sobre 6 até o 5π sobre 6 também não está a 180 graus. Ou seja, de meia em meia volta também. Então, era como se escrevesse assim. X igual a menos π sobre 6 mais Kπ. Também dá. Dá para fazer assim. Ou seja, eu poderia, então, juntar essas duas e escrever simplesmente assim. X igual a mais ou menos π sobre 6 mais Kπ. Pronto. Aí estão as infinitas soluções. Porque você pode dar infinitas voltas no círculo trigonométrico. E você vai encontrando infinitas soluções. Isso para Y igual a 2. Lembre-se que eu tenho ainda para Y igual a 8. Então, vamos fazer para Y igual a 8? Olha lá. Na próxima. Para Y igual a 8. Volta lá novamente mesmo para o sentimento. No lugar do Y, coloquei o 8. Só que 8 e o 16 ali eu posso escrever em forma de 2 elevado a alguma coisa. Ou seja, 16 é 2 na quarta e 8 é 2 ao cubo. No primeiro membro eu tenho uma potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a 4 vezes seno ao quadrado de X ali. Como as bases são iguais e uma única de cada lado, eu ignoro as bases e igualo os expoentes. Então, vai ficar 4 seno de X dentro do quadrado. Igual a 3. O 4 está multiplicando o passo dividido. A potência passa em forma de raiz mais ou menos, porque é raiz de ordem par. Então, vai ficar seno de X igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 quartos. Raiz quadrada de 3 não é exata. Mas a D4 é 2, né? Então, é como se escrevesse seno de X igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Esqueça mais ou menos. Esqueça. Seno de quanto que dá raiz de 3 sobre 2? Lembra daqueles arcos rotários que eu falei agora há pouco. 30, 45 e 60. Então, você vai notar, pegando aquela tabelinha lá, que é o seno de 60 graus, que dá raiz de 3 sobre 2. Novamente, lembra do ciclo trigonométrico. Marque 60 graus ali. Ah, claro, lembre-se que o seno é positivo no primeiro e segundo, e negativo no terceiro e quarto. E onde é que ficaria os 60 graus? Ali, 60 graus no primeiro membro e 120 graus no segundo. Como é que você chegou nessa conclusão, Bara? Olha lá, mesmo esquema do outro. O 60 eu fiz 0 mais 60 graus, e o 120 eu fiz 180 menos 60 graus. E no terceiro e quarto quadrante, Bara? Então, vai ficar assim. 300 graus no quarto quadrante e 240 no terceiro. Como é que eu fiz isso? Olha lá, no terceiro quadrante eu fiz 180 mais 60 graus, e no quarto quadrante eu fiz 360 menos 60 graus. Escreveram isso aqui em forma de radianos, que é o hábito. Então, isso ali é π sobre 3, ou 60 graus. O 120, 2π sobre 3. O 244 é 4π sobre 3. E o 300 é 5π sobre 3. Observe que esse 5π sobre 3, ou 300 graus, era como se eu escrevesse menos π sobre 3, indo no sentido horário. Bom, por que eu estou falando isso? Observe que eu estou grifando em azul, piscando ali. O π sobre 3 e o 4π sobre 3. Não estão a 180 graus um do outro? Estão, né? Então, você vai pegando uma resposta, vai para mais π, chega na outra. Mais π, chega na outra. Ou seja, um loop. Certo? Como é que eu poderia escrever isso de uma forma genérica? Assim, x igual a mais π sobre 3 mais kπ. E note que vai grifar agora em lilás. O menos π sobre 3 e o 2π sobre 3. Também está a 180. Então, vai de 180 e 180. Então, como é que eu poderia escrever isso? x igual a menos π sobre 3 mais kπ. Juntando as duas, olha lá. x igual a mais ou menos π sobre 3 mais kπ. Tá bom? Bom, então como é que eu poderia dar essa resposta para vocês? Poderia escrever simplesmente assim. Resposta. x igual a mais ou menos π sobre 3 mais kπ. E x igual a mais ou menos π sobre 3 mais kπ. Pronto. Aí estão as infinitas respostas que você poderia vir a ter. Tá bom? Porque o k, observe lá o que eu vou escrever. O k pertence aos inteiros. Então, você pode ter infinitas... Pode ir no sentido horário, que são as plus... O k positivo. Desculpa. No sentido anti-horário. Ou k... Desculpa, assim, né? Assim. No sentido anti-horário. Ou você pode ir no sentido horário. Ei, errei tudo. Acho que é... É que na... Como é que é? Na gravação, ela fica contrário, né? Enfim. Se você caminhar no sentido anti-horário, o k é positivo. No sentido horário, o k é negativo. Pronto. Nossa, que confusão! Tá, continuando. Observação. Você também poderia responder assim. x igual a mais ou menos pi sobre 6 mais 2kpi. Ó, coloquei 2kpi. Isso significa dizer agora que é de 360 em 360 graus. Ou seja, uma volta completa. E x igual a mais ou menos 5pi sobre 6 mais 2kpi. Também dá. Ó, vou até repetir do lado ali aqueles gráficos que eu fiz. Observe que eu coloquei em vermelho ali, ó. Pi sobre 6 e o 5pi sobre 6. Tá? Então, você pode caminhar. Isso pra parte positiva, né? Então, de 300 em 360 em 360, você chega na mesma resposta. Ou você poderia responder... E, né? Você poderia responder x igual a mais ou menos pi sobre 3 mais 2kpi. E x igual a mais ou menos 2pi sobre 3 mais 2kpi. Ó lá. Tá ali o gráfico pra você enxergar da onde que vem, tá? Aí você tá fazendo de 360 em 360. Bom. Eu acho que é isso, né? Pessoal. Essa foi uma questãozinha de equação trigonométrica, tá? Espero que você tenha gostado. Acho que não. Mas tá aí, tá bom? Espero que aproveite. Um abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.